Ontem Não dava pra entender Não dava pra seguir Nem era pra se olhar De perto Ontem Não era pra sorrir Não era nem chorar Não era pleno e nem Deserto Não era com você Nem era para mim Não era pra querer Não era pra gostar Não era pra ninguém Guardar Que é como um sonho Que você sonha e nem se lembra É como um sonho Que você sonha e nem se lembra É como um sonho Que você sonha e nem se lembra É como um sonho Um sonho Ontem Não dava pra entender Não dava pra seguir Nem era pra se olhar De perto Ontem Não era pra sorrir Não era nem chorar Não era pleno e nem Deserto Deserto Não era pra ser Não era pra não Não era pra se olhar Não era pra ser Não era pra ser Não era com você Não era para mim Não era pra querer Não era pra gostar Não era pra ninguém guardar É como um sonho que você sonha e nem se lembra É como um sonho que você sonha e nem se lembra É como um sonho Um sonho É como um sonho